Imagino sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés e na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor E já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagino sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés e na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor E já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu E já pensou que pra esse amor que já é seu E já pensou que pra esse amor que já é seu